Estava a lagarta em seu lugar Veio o tigre lhe animar O tigre cantando e a lagarta sonhar Ua, 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 ua Estava a hiena a gargalhar Veio a girafa a tocar Um ritmo novo e a hiena a dançar Ua, 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 ua Estava a galinha a ciscar Veio o galo se exibir A galinha nem viu e o galo partiu Nunca vi um lugar tão risonho Os animais estão dentro de um sonho O tigre cantando, a girafa tocando A hiena dançando, a galinha ciscando O galo se achando e a lagarta sonhar Nunca vi um lugar tão risonho Os animais estão dentro de um sonho Estava a lagarta em seu lugar Veio o tigre lhe animar O tigre cantando e a lagarta sonhar 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 Tchau.